O ZJC 24 horas está aqui na Ematé, onde nesse momento se encontra reunido aqui os servidores da regional da Ematé Floriano. O doutor Leonardo está assumindo como coordenador geral da Ematé no estado, está fazendo presença aqui na Ematé, onde a situação é complicada hoje para o trabalhador. Vamos ouvir aqui o Moisés Miranda falando, ele que é do quadro também, na Ematé. E ainda está validado este período, até em setembro, mas enquanto estiver validado a gente vai estar por lá, desenvolvendo aquilo que é da nossa competência, do nosso trabalho, dentro daquilo que nos é proposto, tá? Não sei, estamos aí num diálogo, porque provavelmente terei aí, ainda estamos dialogando, terei que me afastar, ficar ao mestrado, mas ainda nada tão certo de não continuarmos nas ações do território. Muito bem, mais alguém? Obrigado. Mas se eles ocuparem, com certeza, o que acontecer é de remater ficar no escanteio mesmo, já está, já tem que chorar. A praia já tem muita ONG e muita empresa que está tomando o lugar da rematera, entende? Porque eles têm condições de trabalho no Estado Federal, tudo isso é remater, nós somos do quadro e velho, fomos educados para isso, fomos preparados para isso. Não, nessa informação eu não tenho conhecimento, entendeu? A primeira vez que eu estou ouvindo falar dessa questão é agora, mas eu vou tentar me informar e lhe garanto que lhe dão uma resposta. Nós já temos três anos, pessoal. Mas isso aí, nós já trazemos espaço, através das ONG, através dessas empresas particulares, que eles têm condições, entendeu? O Banco do Neste é mais agramigo, mas projeto grande mesmo, as empresas já tomadas de conta, do município. Aqui já tem mais ou menos, eu acho que tem uns 20, 30 projetos lançados, porque a gente articula lá e ele vai, mas nós mesmo não temos condições de ir. Aí a outra empresa que tem, nós perdemos lá dois assentamentos, tentando botar, mas tem uma empresa que vai, que ela tem propina para o presidente, tudo, toma a frente de nós. Por quê? Porque nós não tomamos como era lá antigamente, acompanhando tudo direitinho. Então nós já estamos perdendo, perdemos no espaço já, isso aí faz dias. E o SEBRAE está treinando o pessoalzinho para botar, o curso eles valeram muito, tem essa circulação aí. Então o que o SEBRAE está fazendo, alguma coisa, é que nós aqui fazíamos. Deixamos de fazer. Deixamos de fazer. A maioria das coisas que o SEBRAE está fazendo a gente já fez. Inclusive tem instrutor que é da EMATER. É, a maioria deles são. Sobretudo que já é da EMATER. Eles ganham tudo. Quando você vê isso na televisão, chega a dar raiva. Aí o SEBRAE é EMATER. E a gente sabendo que foi a gente. Pois isso deve ser mais nessa região de cá. Porque para lá eu nunca nem ouvi falar dessa questão do SEBRAE. Viu, Leonardo, outra coisa. Não, estou dizendo, na minha região eu nunca nem ouvi falar. Primeiro lá nem SEBRAE tem naquela região, está entendendo? Dali para até chegar em Terezinha eu desconheço essa... Vim ouviu falar aqui, na verdade. Na exposição, o colega que estava lá era do EMATER. E a estanda dele é maravilhosa. É. E a gente nem bota lá. Outra coisa que está acontecendo, eu estou sendo muito partilizado lá em São Francisco e também em Nazaré. O cara chega, o cara é assentado aí. Quer que eu faça uma DAPEA? Meu amigo, eu não posso fazer sua DAPEA. Você tem que procurar. Se você é assentado do INCRA, é lá no INCRA. Se você é assentado do Pé de Filiário, é lá no Pé de Filiário. Eu não posso fazer. Aí o cara fica dando pressão na gente. Aí o cara vai atrás do Pé de Filiário. Não, mas pelo menos lá é uso. Obrigado, a gente fazia a DAPEA, mas não pode. Então, lá pelo menos lá no Filiário. Sabe o sistema é o seguinte. Tem o Teresina e a gente faz o pedido. Com os dados... Mas é isso que eu faço. Eu digo... Aí quem mete é o INCRA. Lá em São Francisco tem uma... Se eu tenho todas elas tomando, eu tenho. O rapaz que é chefe de gabinete. E as outras, normal, já tem o INCRA. O rapaz que é chefe de gabinete do prefeito, está encarregado de pegar os dados dos agricultores que são assentados. Pega os dados. Aí eu mantenho em contato com uma mulher lá que é do Pé de Filiário. Aí ele manda para ela a documentação, ela faz, manda ela dar para pegar a assinante do moleque. Mas lá é do Pé de Filiário. Tem ninguém que quer Pé de Filiário. Aqui tem ninguém que quer Pé de Filiário. Maulinho. Então é, deixa... É o encontro aqui... Na Amatéia de Floriano, onde a gente chega aqui e a gente vê aqui praticamente... Tudo destruído aqui, não tem nada. Mas no período eleitoreiro... Geralmente o governador manda um coordenador novo para cá para prometer para todas as regionais. Vamos ver se está vendo a situação aqui. Qual é a condição de trabalho que tem para esses servidores daqui, além do salário defasado? Paulo, vou falar aqui com o Paulo Tarso, que é o Paulinho. Ele fala com a gente nesse momento da vinda de mais um coordenador geral do Amatéia no Estado, aqui para a regional, o Amatéia Regional de Floriano. Bom dia. Está aqui. Nós estamos em uma reunião aí com o diretor regional do Amatéia. Vê qual é a posição da empresa para com os servidores, para com os agricultores flameniais aqui da região do Floriano. Nós estamos ouvindo. É um rapaz que assumiu agora, está com ânimo para trabalhar, quer dar uma esperança para a gente, mas a gente sabe que ele não tem poder de decisão. Isso é uma questão do governador, da política do partido. Eles não se interessam em desenvolver a agricultura familiar, porque ele tem interesses extras que está sobrepondo aos interesses da empresa, que é o Amatéia. Qual é a verdadeira realidade dos senhores que fazem a regional, a Amatéia Regional de Floriano? A realidade de vocês, desde as estruturas do trabalho até o salário? A realidade estrutural, as próprias imagens que você fez aí, está aí. Nós não temos estrutura, não temos cadeira. Você viu ali sentada em bancos que foi feita pelo servidor. Nós não temos computadores, não temos internet. Por quê? Porque falta vigia aqui. Se deixar um computador aqui, no outro dia ele não amanhece no prédio. Então, aqui teve semana que foi arrombada três vezes em uma semana. E na questão salarial? Na questão salarial, no meu caso, tenho 17 anos sem nenhum reajuste de salário. 17 anos atrás, eu estou ganhando o mesmo tempo. Mesmo tanto não, está diminuindo, porque aumenta as contribuições do IAPEP, do planta, dos serviços sociais do governo. Aumenta e o vencimento não aumenta. Então, e assim é a categoria de todos. Tem alguns que ganharam na justiça. Aí ganha o piso salarial da categoria. E os que não ganharam na justiça, está aí defasado há vários anos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Então, o Paulo Taça, o Paulinho, ele sempre tem um gentileza recebente aqui e é esclarecido por tudo que vai acontecer. Então, a gente pode observar que a situação, não só nessa sala aqui. Você pode ver aqui que até os bocais, levaram a lâmpada, agora até os bocais também, levaram tudo aqui. Aqui só tem duas lâmpadas agora, que é da parte externa que é mais alta. Mas o resto, os lâmpadas já levaram tudo. O Guedes, que era o outro coordenador, ele veio aqui, prometeu a limpeza, veio e fez a limpeza. A gente quer colocar computador, quer colocar vigia, quer colocar também um serviço geral para poder fazer o café, limpar o prédio, tudo. Está aqui, é o que vocês viram. Do jeito que foi feita a limpeza, o prato está limpo. Mas veja aí, cadê o ar-condicionado? Está só o buraco. Cadê? Tem um piruto, mas cadê esse cadeiro? Cadê os computadores? Então, gente, na realidade, o senhor pode ver em matéria regional de Floriano, a gente pode falar pela nossa. Não é a primeira vez que eu faço matéria aqui, a gente está observando que realmente não tem a menor condição dos servidores para vocês atender o homem do campo aqui em Floriano. Matéria de Floriano, Carlos Girão para o JC, 24 horas com você.